Oi pessoal, aqui é a Próxima Nelly. Eu trouxe para vocês uma outra história. A história de hoje se chama Ararinha Azul, texto de Cristina Luna, ilustrações de Ricardo Leite. Vamos lá? Seus pés na água. Ararinha bem que tentou, até fingiu que sorria. Mas um dia resolveu. Vou voltar a procurar o que antes procurava. Voou alto e rápido, deixando cair uma pena azul de sua asa. Jeito de dizer adeus das aves. Um dia vi uma terra azul como o céu em que voava. Eram muitas ararinhas como ela, quando se olhava no espelho da água. Se você olhar o céu e encontrar ararinhas voando, preste atenção na da frente, que mostra o caminho para as outras. É aquela ararinha que encontrou o que procurava. Sua família e sua casa. E o maracanã, este já encontrou outra namorada. Mas guarda como lembrança, presa em sua asa, aquela peninha azul que caiu da ararinha. Fim. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijos.